Olá pessoal, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, estou ótima. Eu acabei de almoçar e agora eu vou tomar um sorvete, porque já que tem, né? Eu nem posso ficar tomando sorvete, porque a minha garganta infecciona. Mas, ontem meu marido comprou, né? Nem sei se tem alface no meu dente, porque eu estava comendo salada. Aí, já que tem, eu vou comer um pouquinho, né gente? Pode ficar louco, calor que vocês vão ver. Muito quente, muito quente, muito quente. Mas, não é que eu estou reclamando que está muito quente. O calor também é bom, né gente? Porque, tem chovido muito aqui, sabe? Então, esse salzinho é muito bom para secar tudo, né? Olha, até que fica um sorvete que eu gosto. Eu não sou muito chegada em sorvete de morango, não. Agora, chocolate e coco. Nossa, eu adoro. Não vou pôr muito, não, porque tudo tem que sair com moderação, né gente? Agora, nós vamos sentar. E nós vamos tomar sorvete. Tomar com essa colherona aqui mesmo. Eu acho que a televisão está ligada. Eu vou sentar no lixo. O que é o calor que está aqui? Está muito bagunçado, misericórdia. Muito bagunçado. Esse aqui é o vaso que eu... Esse aqui é para me enfeitar um vasinho depois. Tá bagunçado, tá? Vou arrumar, vou. Agora, que dia que eu não sei. Eu ia colocar a rede, mas eu coloquei uma planta ali, eu vou ter que tirar ela dali para eu armar essa rede. Então, gente, o seguinte... É... Ai, estou meio cansada. Já fiz minha caminhadinha do dia, né? Porque eu fui lá no centro comercial que tem ali em cima. Fui andando para poder fazer a caminhada, né? Mas o sol estava mais fresquinho. Hum... Muito bom, gente. É, gente. Abril chegou, daqui a pouco, meio do ano praticamente está aí, né? Hoje já é assim, os dias estão passando assim tão rápido, gente. O mês de março passou tão rápido, né, gente? Nossa! Mesmo... Eu não sei se é... Se é porque eu fiquei internada... Nossa, meu pé tá coçando. É o pé... E aqui, ó. Acho que algum bichinho me mordeu aqui hoje. E aqui também, ó. Não sei se é porque eu... Pra mim, eu perdi, né? Assim, em termos de serviço. Trabalhei mês de março. Trabalhei mês de março. Perdi o mês de março praticamente todo. Tipo... No início, eu gravei aqueles vídeos em diamantina. Depois eu gravei alguns lá no hospital. Então, eu achei que o mês de março passou tão rápido. Gente, não acreditei quando... Quando eu recebi alta. Acho que foi dia 31. Ou foi dia 29. Foi por aí. Eu falei, nossa, acabou o mês. Mas tudo é... Conforme os... O agir de Deus e os planos de Deus, né? Talvez tava na hora de... Eu dar aquela descansadinha, né? Também, né? Tava muito cansada. Só que... Aqui, assim, se a gente não grava vídeo... Talvez a gente não recebe, né? Tem esse porém, né? Se não grava... Ah, tem um rapaz que perguntou se eu ganho por vídeo. Não. Eu ganho... Eu vou fazendo os vídeos, jogando lá, fazendo e jogando lá. Chega o final do mês, ele soma tudo quanto que deu. E se deu alguma coisa, ele deposita pra gente o dinheiro. O pessoal do YouTube, né? Quando não dá nada, ele não deposita nada. Ele deposita e manda um e-mail falando que depositou. Quanto que você vai ganhar nesse vídeo? Assim... Eu não sei dizer quanto que eu ganho em cada vídeo, entendeu? Não dá pra ter uma noção, assim. Assim, eu vou lá no vídeo e vejo quanto que deu, quantos dólares deu aquele vídeo. Mas, assim, tipo assim, eu fiz um vídeo no ano passado. Aí, ele deu tanto. Só que ele continua dando, entendeu? Essa pessoa vê. Vamos supor que tem um vídeo lá que tá com... Vamos supor, vinte dólares. Mas, aí, eu não sei se esses vinte dólares é do ano passado ou se é de agora, entendeu? Então, não dá pra saber. Agora, se é um vídeo que eu, tipo, eu pus o mês passado, aí eu sei. Dá pra ter uma noção, né? E tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Uns vídeos que não tem nada a ver, não tem comercial. Às vezes, uns vídeos, assim, que a gente acha que não vai dar comercial é que dá. Então, tá difícil trabalhar, mas... Eu, sinceramente, eu tava conversando com uma amiga ontem. E eu não me dou o luxo de parar de postar vídeo. Mas, nossa, se eu pudesse, se eu tivesse força pra trabalhar, eu até arrumei um serviço, gente. Só que eu não posso trabalhar. Se eu pudesse, pra eu... Porque é cansativo, né, gente? Primeiro que você tem que ficar inventando vídeo. O vídeo aqui eu não invento muito porque o meu vídeo mostra o meu dia a dia. Eu tô tomando sorvete. Eu tô tomando sorvete. Tô fazendo vídeo de tomando sorvete. Então... Igual a minha outra amiga que... Ela faz aqueles vídeos assim, sabe? Então, ela fala que ela tem que ficar inventando. Ela já não sabe mais o que vídeo fazer. E eu parei com aquele tipo de vídeo, né? Eu tô fazendo meus vídeos normales agora. Mostrando meu dia a dia, entendeu? Eu... Então, é... Serviço na casa toda hora que... Agora, essa varanda aí mesmo precisando de uma organizada boa. E... Mas eu não sei se eu vou gravar a hora que eu for organizar. Talvez eu grave, talvez não grave. Eu ando bem desanimada pra gravar vídeo, viu gente? Bem desanimada. Bem desanimada mesmo. Mas... Não me dou o luxo de parar. Porque... Não tem como. Eu vou parar e vou viver de quê? Né? E outra coisa. O dólar tá... Quatro... Quatro e... E setenta e seis, parece? O dólar... Acho que já tem mais de um mês que o dólar despencou. O dólar caiu demais. E a gente que recebe em dólar, quando cai, não é vantagem pra gente. Eu, por exemplo, que já... Já... Tem dois meses que não deu nada, né? Então... Eu que já ganhei pouco. E ainda o dólar cai, aí fica mais pouco ainda. É... É complicado, né gente? Tô tentando economizar pra ver se eu abro um... Faço alguma coisa, sabe? Parecia que eu andava abrindo um portão pra achar, mas nem aqui não. Abre algum comércio, alguma coisa, fazer alguma coisa, sabe? Abre alguma loja, sei lá. Nossa, só se for por um milagre de Deus. Porque Deus é milagroso. Ai, eu preciso arrumar alguma coisa pra eu ganhar dinheiro fora do youtuber. O youtuber não é certo, sabe? Uma certeza, sabe? Aqui, pra abrir loja aqui... Igual meu irmão me deu a ideia de eu abrir uma loja ali, onde é a sala. Onde era o quarto e agora é sala. Essa rua, ela é morta. Ela não tem movimento nenhum. Ela é a última rua do bairro. O movimento, o pouco movimento que tem fica pra lá. Tem um escrito meu que já veio aqui, então ele sabe do que eu tô falando. É uma rua, mas é morta. É a última rua. E não tem movimento nenhum. Não dá pra pôr uma sorveteria, não dá pra pôr nada. Não dá pra pôr uma lojinha. E pra eu alugar um cômodo, eu não tenho dinheiro pra alugar cômodo. Mas, eu preciso de dar um jeito na minha vida, de arrumar um dinheiro, sabe gente? De... Ah, eu vou ficando com os canais por enquanto, sabe? Eu vou ficando, vou ficando, vou ficando, mas é uma coisa que eu vejo que não tá dando, entendeu? Esse sorvete, gente, tá muito quente. Muito quente. Muito quente, ó. Muito gelado. Não tá dando conta de tomar esse sorvete, não. Eu gosto de tomar sorvete quando ele fica assim, ó. Bem derretidinho, ó. Muito bom. Não acabei não, viu gente? Eu vou só encerrar o vídeo. Então, gente, é... Ajuda a gente aí. Sei que os vídeos que eu faço... O meu público mais é masculino, né? Os vídeos que vocês gostam de ver de verdade aqui no YouTube eu não posso fazer. Né? Eu tô voltando com os vídeos lá do WhatsApp, mas eu não vou fazer grupo também, não. Lá no WhatsApp, meu número tá aí. Não sei qual canal que o número tá. Aí, se você quiser, aí você vai lá no WhatsApp e a gente combina. Mas não é de graça, não. Tá bom? Não é de graça, não. E no YouTube é só isso que eu posso fazer. Porque... Às vezes nem isso tá passando. E se eu fizer igual os dias aí que não passa isso. Não é porque eu não quero, não. Porque o meu objetivo é ganhar dinheiro. E quando eu faço um vídeo que vocês gostam, dá, dá, avisou e dava dinheiro, né? Agora não dá mais porque... Não tá dando comercial, né gente? Mas... Então quer dizer, não é porque eu não quero, não. Porque... É porque não dá mesmo, né? Entendeu? Eu vou pegar pessoas lá no disto, né? Bem... Eu vou pegar vocês lá... E daí? Obrigado.